Cadê a maquiadora? Cadê o meu cabelo? Passa lá, Crá, também. Tem que sair também. Vem cá. Leonardo Moreno, Ivan Antônio, Traldo Maiano. Olha aqui. É o que tá acontecendo no show agora do Agnaldo de Modo, que já já vai se apresentar, viu? É eles e nós. É isso aí. Prestigiando, né, o homem? O grande talento. Ó, eu tô aqui ao lado Leonardo Moreno. Meu bem. O homem aqui foi o cantor mascarado muito tempo no Chagrinha, né, gente, Leonardo? Mas você foi em alguns lugares. Tá botando um aí, ó. Como, Zé? Não, rapaz, rapaz. Aqui, ó. Ó, deixa eu te dizer, Leonardo. Você se apresentou no Bolinha, no Chagrinha. Foi o cantor mascarado, né, no Chagrinha. Quem mais? Silvio Santos. Quem mais você se apresentou? Silvio, Raul, Almoço com a Estrela, Aindo e Olinda Rodrigues. Que, aliás, são meus padrinhos musical, né? É, Darcio Campos. É, o final do Carlos Aguiar. E uma infinidade de gente. Então você fazia parte de todo esse círculo de pessoas que a gente traz hoje como referência, né? Isso mesmo, porque são pessoas na minha vida que, é, os que já partiram que estão. São pessoas na minha vida que fazem parte dela. Eu parti e estou ficando. Mas ficou uma história. A história continua e eu estou aqui para representá-lo comigo. Leonardo, você tem alguns sucessos com alguns artistas. Tem. Cita aí alguns sucessos e esses artistas. Olha lá, ela diz. Volte, querida, não me deixe assim. Um coração apaixonado no meu peito chora e clama por você. Fernando Mendes, faz tanto tempo e não consegui. Que ia esquecer nem por um momento. Mas te confesso que até tentei. E você não sai do meu pensamento. E aí, outros e outros. Se Augusto. Se Augusto. É muita gente boa. Muita gente boa. Olha, eu fiquei tanto tempo fora do ar que uma vez um cara me encontrou. Um amigo meu me encontrou. Lá no centro da cidade e falou. Ô, finado. Eu falei. Já morri, foi? Morri não, cara. Estou aqui. Está vivíssimo. E um grande talento. Não, eles falaram que você morreu. Eu falei. Não, não morri. Leonardo Moreno continua. Fala aí, Zé. Fala aí. Eu fiquei tanto tempo fora do ar que falaram. Você está com bronquita, amigo? Não. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Vem dar entrevista aqui. Os fãs que começam a chegar e a conversar com o povo. É isso? Legal. Leonardo Moreno. Deixa eu te falar. Você é um grande talento e eu quero te agradecer por a minha pessoa. Ó, conhecer tudo, viu, cabra? Adorei Leonardo Moreno. Vou ver mais coisas pra vocês. É, e logo, logo a gente vai estar com CD novo no esquema aí. Espero que vocês curtam bacana. Com certeza. Com certeza. Vai ser legal, bicho. Leonardo Moreno. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Você foi um grande amigo do Reginaldo Rossi, né? Foi, muito. Grande pernambucano. Canta uma música aí do Reginaldo Rossi. Você quer que ele fala pra... Olha, falando com vocês. Reginaldo dizia assim, pra você também. Bora. Bora. Eu acho meu povo grande, maravilhoso, gostosa e gostosões. Vocês são pessoas do carinho da minha vida, o meu amor, a minha paixão. Deixo pra vocês um beijo gostoso do Leonardo Moreno. É isso aí. Reginaldo Rossi faz muita falta, não só pra música, mas também como pessoa. Um grande talento. Uma grande pessoa. Fiquem com Deus aí, seus cabra, e se cuidem. Fui. Leonardo Moreno.